Fala aí galera, meu nome é Bea e eu sou uma das vloggers do canal Nós e a Estrela. Oi Bea! Que saudade, meu! Então, hoje estou aqui para contar a história de uma menina que nasceu há 16 anos atrás, no dia 3 de janeiro de 1999. Essa menina nasceu com os cabelos castanhos e bem bagunçados, rebeldes e olhos claros e castanhos com mel, que eu acho maravilhoso, diga-se de passagem, e uma paixão inexplicável por fotos e livros. Essa menina é um dos ser humanos mais especiais do mundo e você não tem a dúvida disso. Bom, eu queria começar falando sobre o destino. Muitas vezes eu acreditei que ele fosse cruel, porque ele separou a gente de uma maneira brusca e muito triste. Mas agora, pensando bem e amadurecendo melhor a ideia, eu acho que na verdade ele é um grande amigo, por ter juntado a gente aquele dia na quadra e por ter feito a gente ficar juntas. Porque, Bea, eu não consigo me imaginar sem você, eu não consigo idealizar uma vida que não tenha você nela. E eu queria agradecer você pelo simples fato de existir, pelo simples e complexo fato de existir, né? Porque, cara, você é demais, você é especial demais e você é maravilhosa. Você se importa com todo mundo, você tá sempre lá tentando fazer de tudo pra gente continuar se falando, mesmo que isso tenha sido considerado impossível em algumas partes da nossa vida. Lembra? Quando sua mãe tirou o MSN e o Orkut, a gente ficou tipo, Uai, o que que a gente vai fazer agora, meu? Tipo, como é que a gente vai se falar? E aí, Skype! É, ele foi o nosso salvador. E aí a sua mãe também excluiu ele e a gente ficou tipo, Mano, e agora? Mas, é, o destino fez a gente ficar amiga e eu aposto que ele faz de tudo pra não separar a gente também. Bi, não tenho tanta coisa assim pra te dizer, porque eu te ligo todos os dias, né? Tudo que eu penso, o que eu acho. Mas nesse dia tão importante, que eu sei que é pra você e você gosta, comemora, eu quero te desejar tudo, tudo de melhor em sua vida, filha. Te amo muito, tenho muito orgulho de ser sua mãe, tá bom? Adoro ter você como minha filha. Beijo! Primeiramente, parabéns, felicidades, paz, saúde, e todos esses negócios que você deseja em aniversário, que eu não sei tudo. É... Essa amizade é importante porque você me entende. Eu sou feliz mesmo, porque você não pensa. Então, eu não esqueci muito tempo, mas eu queria dizer que você... Você é uma má influência. É, também. É, muito... É, uma má influência. E que isso, eu tô nervosa. Então, eu não esqueci muito tempo, mas eu queria falar que você é muito legal, que eu gostei de você, principalmente também por causa da Rafa, né? Mas, enfim. É... É isso. Eu sei que sua vida amorosa é uma coisa triste, por isso que você conversa comigo, porque eu sou uma especialista nessas coisas. Mas, para de olhar pra mim, por favor. Obrigada. É isso aí. Muitos anos de vida e que a nossa amizade dure eternamente. Beijo. Tchau. Então, pois é, Bea, eu tô aqui pra dizer que... Feliz aniversário, que eu te considero muito. E eu provavelmente tô parecendo um idiota nesse vídeo, porque eu mesmo não sei falar nas câmeras. E eu também devo estar falando muito rápido. E, caralho, tô todo sepenteado, mas... É isso. É, feliz aniversário, gatinha maior, Zubé, Bianca. Bianca, sabe que... Mesmo com tudo que acontece, eu te amo muito. E que vamos estar sempre aí. Tô sempre aqui pra te ajudar. E que eu te considero muito e... Feliz aniversário. Fortunata! Parabéns, muitas felicidades. Te desejo tudo de bom, muitos livros, muitas séries, muitos escândalos, muitas felicidades. E, I am flung, eu te amo. Beijos. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Parabéns, Mia! Muitas alegrias, felicidades. Felicidades. Muito livro. É, também. Muito banho e magia, mas... É, é isso aí. É, tchau. Oi, Bia, tudo bem? Feliz aniversário. Bom, eu gosto muito da sua amizade, mesmo você sendo muito chata, muito pequena. E, tipo, você é muito da hora, você foi a melhor pessoa pra mim esse ano, sabe? Tipo, a gente parece que se conhece faz um bom tempão e faz só alguns meses. Então, feliz aniversário, te amo muito e tchau. Bia, feliz aniversário, muitas felicidades, que você seja muito feliz nesse dia e que Deus te abençoe sempre. Muitos livros, como todos já dizemos. Muitas felicidades e um beijo. Oi! Bia, I love you. Bia, feliz aniversário, te desejo tudo de bom. Que você continue sendo essa menina criativa, engraçada e linda que você é. Te desejo muitos livros, muitos bofes, muitos escândalos, muita coisa. Beijo. Oi, Bia. Todo mundo tá aqui hoje pra te parabenizar pelos seus 16 anos. Então, um feliz aniversário que você consiga curtir bastante esse dia e seja repleto de felicidade. Mas, acima de tudo, eu tô aqui pra te parabenizar, não pelos seus 16 anos. O aniversário todo ano tem. Todo mundo faz aniversário uma vez no ano. Porém, eu tô aqui pra te parabenizar por quem você é. Essa pessoa especial, essa amiga verdadeira que você é. E eu sou muito feliz em te ter como amiga. E eu espero que a gente consiga ser amigo por muito mais anos. Você é muito especial na minha vida. Você esteve em momentos comigo que eu tava mal e você sempre me colocou pra cima. Então, foi muito bom te conhecer em 2014. Eu espero que a gente continue com essa amizade por muito mais anos. E que de hoje pra frente você tenha cada vez mais felicidade. Cada vez mais alegria na sua vida. E amigos como os que você tem hoje. Porque eu acredito que se você não fosse uma pessoa especial, essas 20 pessoas que estão aqui, 20 ou menos ou mais, eu não sei direito o número. Não estariam aqui pra te parabenizar. Porque simplesmente você é uma pessoa especial. Então, um beijo. E feliz aniversário. Que você consiga curtir bastante o seu dia especial. Continue sendo essa menina incrível que você é pra sempre. Pra sempre, sempre, sempre. E por mais que você ache que esse vídeo seja gay. E que eu seja gay. Eu sei que você adora umas pessoas gays. Então, a gente é gay, né? Enfim. Não tem como não ser gay na nossa amizade. Porque é uma história e tanto. E a gente podia escrever vários livros. Com várias aventuras que a gente viveu. E escrever um livro sobre as bases espiãs que a gente criou. E sobre os castelos que a gente construiu juntas. Com todos os tijolos que jogaram na gente. E a gente continuou lá. Firme e forte. Sempre protegendo uma outra. Então, eu te desejo tudo de bom desse mundo. Do que possa existir. E livros. Meninos gatos. E meninas gatas. E muitas pessoas gatas. E amigos de verdade. Com quem você possa contar. E se algum dia o destino resolver ser cruel de novo. E separar a gente. Gente, eu só peço para que você lembre de mim. E se lembre de todos os castelos que a gente construiu juntas, tá? Eu te amo muito, amor. Muito, 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 muito. Um beijo da Amy.